Estamos começando mais um programa Patrícia Alvim com Vida e hoje eu vou falar de um assunto que eu amo, que é a música. Pianista, compositor e arranjador, o meu convidado de hoje é um dos grandes nomes da música instrumental brasileira. Hoje eu vou conversar com o meu querido Márcio Alack. Márcio, querido, que prazer estar conversando hoje com você. Muito bom. Prazer é meu, Patrícia. Muito bom de poder se reencontrar e agora nesse programa maravilhoso. Muito bom. Estou muito feliz no convite. Obrigada, eu te agradeço. E assim, uma curiosidade que sempre eu tenho, eu vou fazer essa pergunta para você. Como começou o seu gosto pela música? Dizem que a música que atrai a gente, na verdade, né? Desde pequenininho, eu sempre gostei de sentar e tocar piano de ouvido e tudo mais. Aí conta uma história que eu fui assistir um filme com uma tia, já com cinco anos de idade, pedi para eu ficar um pouco mais depois da outra sessão e o que eu queria, na verdade, era ouvir a música. Olha aqui. Do começo. Interessante. Então, resumindo a história. Começou por uma coisa, é uma de intrínseca, veio comigo mesmo. É nada. É nada. Começou mesmo. E como começou a sua carreira, então, como músico e compositor? Pois é, isso é uma coisa interessante. Eu sempre segui estudando, fazendo o meu cursinho, minhas coisas. Me formei médico também. Sou médico cardiologista, atuante. Nunca deixei nem a profissão, nem a música. E sempre eu, mas o gosto pela música é tão grande, uma paixão tão grande, que eu segui estudando empiricamente o mesmo. Depois acabei entrando no conservatório aqui no Rio de Fora. Do conservatório, fui fazer minha especialização depois no Rio de Janeiro. Conheci muita gente já. Tocava em vários lugares, dando canja lá, depois das aulas lá. E o Nelson Ângelo, que é um compositor do Clube da Esquina, compositor de Canoa, Canoa, A Fazenda, que o Milton gravou também. Um grande músico brasileiro, mineiro, de Ponte Nova. Me convidou para fazer o meu primeiro CD. E antes disso, eu acabei conquistando um prêmio pelo conservatório brasileiro em Marmacena. Estudei estudando em um estadual. Foi uma coisa bizarra até. E ganhei, eu comecei mais ou menos, a primeira premiação minha foi essa, a partir do, como pianista, erudito. Depois foi, acabei como compositor, enviando músicas, paralelamente, trabalhando, mas compondo e mandando. Levei uma música para uma rodada Brahma, chama-me de música popular. Daí em terceiro lugar, onde só tinha música cantada, um choro instrumental. E daí foi vindo, acabei gravando o CD Talismã, em direção do Nelson Ângelo. O Talismã gravei o Tudo Azul, o Tudo Azul gravei o De Manhã, que foi premiado, indicado ao Permitim. Depois desse, gravei o Piano Solo, Choros e Canções, gravei aquelas canções e gravei o outro CD agora. Quantas obras, quantos CDs você tem? Não, eu tenho, eu gravei, basicamente são seis CDs mesmo. E um LP, que é o vinil, chamado Talismã. Que é esse aqui o CD, não é isso? Exatamente, esse aí, o Talismã. CD não, né? LP. É, vinil hoje. Vinil, vinil. É, é o vinil. E ele teve, você teve agora várias pessoas, né, querendo comprar... Pois é, é interessante, que esse é um vinil que foi o primeiro trabalho que eu fiz, vamos dizer assim. E ele já tem aí uns belos 20 anos, vamos dizer assim. E ele virou cult, agora as pessoas estão me procurando. Me ligam de São Paulo, querendo vários exemplares. no Livro do Rio, ele tá na internet por um precinho até... Acima. É, certo, porque a obra vale, lógico, mas é uma coisa que os colecionadores, porque é um CD onde reúne muita gente boa, que o pessoal do Clube da Esquina também, reúne a Thelma Costa, que gravou uma música comigo, ela cantando. Essa capa foi feita pelo Nilton Valle, que é um filmologista aqui, que é uma pessoa fantástica, ele tem paixão pela fotografia. Então é isso, e ele virou cult. Gente, essa capa é linda, né? Linda, lindíssima. Eu fico me vendo aqui nessa época. Aqui você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha 24, 25, 25, parece. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu mais recente trabalho, né, que é o Desse Modo, agora de 2020, você ganhou o prêmio. Fala um pouquinho pra gente. Esse CD é uma coisa interessante. Eu tenho um trio também, dentro de vários trios, que em cada lugar a gente tem amigos que tocam com a gente. Em Belo Horizonte eu ganhei um em 2013, em 2013 ganhei o prêmio BDMG, e depois em 2007 ganhei novamente. Olha! E o tri que a gente praticamente tocou, a gravação do CD do BDMG, são dois grandes músicos e amigos, o Enéia Xavier, que é o baixista, e o Neném, que toca com o Belto Guedes, com o Toninho Horta, todo mundo. E nós tínhamos essa pretensão de gravar um CD. Isso passou mais de 12, 15 anos depois desse prêmio lá do BDMG. Vamos reunir agora, eu gravei no ano passado o CD, e ele foi tão bom que eu homenageio o grande compositores brasileiro, que eu homenageio o Milton com a música, o Monsinho Santos, um compositor americano chamado Ron Miller, Edu Lobo, o Guinga, várias homenagens. A gente boa. E aí, eu não sabia, eu acabei, eu nem sabia que ele estava concorrendo. Concorrendo. Alguém me pediu para votar, e um outro músico. Eu falei, vou votar sim. Aí alguém, uma pessoa me ligou e falou, ô Básco, você está concorrendo. Eu falei, mas eu não estou nem sabendo disso. E aí, acabei pedindo também algumas pessoas para poderem votar, para me ajudar nisso também e tal. Mas o CD, ele ganha não só pela votação, mas pela qualidade, né? E como eu acabei ganhando esse ano, o prêmio chamado Prêmio Dinamite, que foi entregue do prêmio lá em São Paulo, no Teatro Sérgio Porto. Muito bom. Foi bem legal. Bom, parabéns. Então, eu fiquei muito feliz, porque ele teve várias críticas, Tarek de Souza, teve o Magro, que é do MPB4, que também fez uma matéria, uma matéria do Jornal de Porto Alegre, tem várias entrevistas em rádio e TV em São Paulo. Aí, eu já estou com vários shows programados, mas a pandemia atrapalhou um pouco. Então, espero poder voltar depois com isso. Não só com esse CD, mas tenho que fazer uma coletânea de tudo que eu já fiz, né? Marcinho, e quais são os seus próximos projetos? O projeto é seguir sempre, aperfeiçoando. E eu sempre tive um sonho de montar uma pequena orquestrinha. Certo. Experimentar e fazer arranjos para a Big Band. É isso que eu gosto. Talvez eu já estou canetando alguma coisa para a gente poder gravar alguma coisa nesse sentido. Eu já estou curioso. É, obrigado. Quando você já tiver formalizado tudo isso, a gente encontra de novo. Tá bom, valeu, obrigado. E as pessoas para te contratarem, qual é o contato? Ah, pode ligar para mim mesmo. Quem quiser pode ir no Spotify para ouvir todos os CDs que eu tenho, que são esses que eu falei. No Spotify tem, tem no YouTube, tem também. E também vem ligar se eu quiser, 032-988-47-2538. Maravilha, meu querido. Olha, um prazer enorme. Prazer é meu. Estar aqui hoje conversando com você. Muito feliz. E mais sucesso ainda. Tudo de bom. Obrigado, parabéns pelo programa sempre. Obrigada. Bem, pessoal, o nosso programa vai ficando por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando no Jornal Tribuna de Minas, aos domingos e também na Rádio Transamérica. Agora, olha só, fiquem com esta música sensacional. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.